Não tinha comprador para as coisas né, não tinha leiteiro que ele tenha para nada. A gente tirava o leite e fazia o saquejão para despesas, queijo para despesas. Não tinha comprador. Você criava as galinhas, não tinha comprador para aquilo. Você engordava um porco a mais, só quando meu pai levava para Pirapora. Porque não tinha saída, por aqui não tinha saída. Porque todo mundo fazia aquilo lá para despesas. Entendeu? Era desde Deus de Conta. Daqui a tempo era assim. Eu tinha minha casa, eu queria ter meu porco lá engordando, minhas galinhas. Eu também era né, entendeu? Porque um jantar me guardava, não tinha saída, não tinha comprador. Biserro, vaca, tinha comprador.